O que é isso? Nossa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um certo dedinho É um patito aí Vai! Isso é... O que é isso? O que é isso? Ato! Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Você está. Não há outro. Eu vou fazer um pequeno Eu vou ler... Eu estou com a minha casa também Eu vou ganhar aqui Eu vou ganhar aqui oJuara de lá ah, é só um prazer não há um banho já... ainda não havia é um o o o o o eu 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 a gente vai ter o matinho a gente vai ter o cair a gente vai ter o cair a gente vai ter o cair como é? Não vai ter o cair O que é isso? É isso? ó80 Está changes ó ó ó ó ó ó ok ó ó ó ó ó oh ouf vamos 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 Não! 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 Aduh! Eeeh! Empretan! Aparentan ada musuh diri belakang gitu aja deh. Mati satu! oi 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 o PUSHET 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 foco ela é o que eu do eu 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 com o a o eu eu o o eu eu O que? O que? O que? Não há cara que se tiver O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso? Estou com! Bom, não tem bom Tidak Tidak O correto, não, não, an personnel. A 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 E a fiss que terminaria E a finalização Cid para melhorar Mas eu não vou terrestre Eu vou terrestre Eu vou terrestre Eu vou terrestre Y eu vou terrestre Bom dia e meu filho eu não vou pegar eu não vou pegar eu vou pegar eu não vou pegar Eu vou acabar com tudo Tenha Tenha Eu vou acabar com tudo TNT 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 Masukkan Here TNT tempo What are you selling? O que é que você achou? O que é que você achou? É isso aí? Ok Ok, vamos lá, vamos lá Agora, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Sorry, corre Ó, vamos lá Vamos lá o 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